Rita foi acometida por um câncer de mama pela primeira vez em 2008. De lá para cá, foram várias batalhas, mas ela nunca desanimou por ter apoio constante. Se você não se ama, você jamais vai cuidar bem das pessoas que estão ao seu redor, cuidar bem do próximo e das pessoas que precisam de você. E nós sempre encontramos pessoas que estão fracas, fragilizadas, e a gente tem esse dom de informar e levantar as pessoas, mostrar que a gente tem que ter autoastral. Ao conhecer a doutora Paula e o Instituto Roda Viva, ela teve contato com o Cordel. Ela nos ensinou a cantar, ela nos despertou a ler o Cordel, que através do Cordel e da música nós somos mais fortalecidas, a gente realmente foca naquilo que a gente deseja, na alegria, felicidade, no bem-estar. Quando a gente fala de tratamento do câncer, é muito importante lembrar que toda a informação repassada para o paciente é preciosa. Mas como eles estão em um momento delicado, nem tudo aquilo é assimilado da maneira que deveria. É aí que entra a literatura de Cordel, com uma linguagem mais fácil, que todo o nordestino conhece, se torna muito mais adequado assimilar aquilo que está acontecendo e até repassar essas informações para outras pessoas que precisam. Na vida da Paula, a medicina é armorial. O termo define o movimento artístico de valorização da cultura nordestina, que tem como uma de suas ferramentas o Cordel. Uma das publicações para alunos médicos é este livro que fala das neoplasias, todo com ilustrações de Cleveson Viana. A união de Cordel e medicina foi uma ideia que deu muito certo. O trabalho todo da medicina é esse, é confortar as pessoas, cuidar das pessoas. Então, o Cordel é usado numa perspectiva de cuidado, de humanização, para que essa linguagem, que é tão familiar para o nosso povo e para a nossa gente, com rima, métrica e oração, ela possa ser usada tanto para confortar, como para esclarecer e empoderar principalmente as pessoas acerca do que elas sentem e do que elas têm, das suas patologias, das suas doenças. Conversos simples e precisos. A médica escreveu mais de 60 cordéis e 15 livros. Entre eles, o Estatuto da Pessoa com Câncer e um Manifesto sobre o SUS. O mais interessante é que essas ferramentas são super importantes para fazer com que os pacientes se sintam mais acolhidos. Um compartilhamento de conhecimento, entendeu? Então, quando você usa o verso, a poesia e o Cordel, você está compartilhando o seu conhecimento com o seu paciente diretamente. Música 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 Música